E a infertilidade é um problema que atinge muitos casais. Segundo os dados do último relatório da Organização Mundial de Saúde, divulgados no ano passado, 46 milhões de casais no mundo são afetados pela infertilidade. Mas o que fazer diante deste cenário? Quais são os tipos de tratamentos disponíveis? Então, para aproveitar esse gancho e tirar todas as dúvidas sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Lisiane Neves, que é ginecologista, especialista em reprodução humana e faz parte da equipe que está trazendo, proporcionando esse momento especial na vida do Marlon e da Carmen, que está assistindo aqui mais uma vez, se emocionou, não tem como não se emocionar. Quero dizer que é um prazer ter a senhora aqui com a gente, participando também desse projeto maravilhoso, bonito, que cresceu e nasceu junto com o Fala Piauí. Quero dizer que seja sempre muito bem-vinda aqui para falar sobre esse assunto. Obrigada, é um grande prazer estar aqui. E realmente é muito prazeroso fazer parte dessa jornada, né? Desse sonho e a gente está pedindo aqui todo mundo para rezar e torcer, né? Para a gente terminar positivamente essa jornada. Porque a parte da Criar Vidas está sendo muito bem feita, né? É, isso aí. Daqui a pouco a gente vai dar um spoiler, né? Como é que está esse desfecho aí, como é que está. Só um spoilerzinho básico, porque você tem que aguardar para assistir aqui no Fala Piauí. Mas vamos falar sobre esse assunto, né? Muita gente, acredito, que está assistindo em casa. Inclusive, quem tiver dúvidas pode mandar sua pergunta aqui para a gente. 3217-2930. A doutora vai ter um prazer de tirar as dúvidas de vocês sobre a infestilidade. Vamos começar falando, sim, sobre a infestilidade. Qual que é a causa? As principais causas, na verdade, a gente tem um misto de causas femininas e causas masculinas, né? 30% se deve a causas de alterações masculinas, principalmente alterações na qualidade do sêmen. A principal causa, a gente pode dizer assim, que é a varicocele, ou a varise lá no testículo. As causas femininas correspondem a 40% e vem principalmente de alterações ovulatórias, algumas alterações nas trompas provenientes de algumas condições, como, por exemplo, endometriose, ovários policísticos. E aqueles outros demais 30% seriam os casos de infestilidade mista, onde a gente tem um combinado de alterações na mulher e no homem. Pois é, tem muita gente que já nasce assim, podemos dizer assim, com esse defeito de fábrica? Tem, tem algumas condições, inclusive genéticas, realmente, que dificultam a fertilidade, tanto para o homem quanto para a mulher. Mas as causas mais comuns, elas são adquiridas mesmo, elas vêm ao longo da vida. E de que forma? Fatores ambientais, estilo de vida, né? A gente sempre fala que o óvulo e o espermatozoide, eles são o resultado de um estilo de vida. O que você come, o que você, se faz ou não, atividade física, ingestão de bebidas alcoólicas, outras drogas como cigarro, tudo isso vai impactando na qualidade do óvulo e do espermatozoide. Por isso que tem aquelas pessoas que falam, ah, mas anos atrás eu consegui, né? Eu tenho filho e tudo mais, só que ao longo da vida vem fazendo essa, tendo esses hábitos aí ruins que afetaram. Isso, isso. Com certeza, o estilo de vida é realmente impactante para a qualidade do óvulo e do espermatozoide, principalmente para a mulher, porque a mulher, ela nasce com os óvulos e ela morre com os mesmos óvulos. A gente não produz de novo. Então, esses óvulos, da nossa vida embrionária, eles vão sofrendo as intempéries do tempo. O homem não, o homem tem a sorte, né, de a cada 65, ele produzir uma nova leva de espermatozoides. Então, para o homem, a coisa pode se reverter dentro de três meses, entende? Tem aquela, e tem a questão do que o peso, ele sempre vai em cima da mulher, né? Fica mais para o lado da mulher. O homem não vai atrás para saber se tem algum problema, é sempre a mulher. Exatamente, mas aí, como eu falei, 70% das vezes o homem está envolvido. Então, assim, é impossível realmente pensar, investigar e conduzir a infertilidade como consequência de um só parceiro do casal, né? É obrigatória a investigação do casal mesmo, a participação dos dois. A gente já está recebendo aqui mensagens dos telespectadores. A Simone, ela tem nove anos de casada, mas nunca teve nenhuma gravidez, não consegue. Então, até dá para pegar o gancho, qual é o momento que esse casal aqui, por exemplo, nove anos juntos, tem que perceber se tem alguma coisa errada, fazer algum exame. Qual que é o momento para poder investigar? Já existe uma indicação de investigação se a mulher tem menos de 35 anos, depois de um ano que ela tenta engravidar e não consegue. Se essa paciente tem mais de 35, esse tempo a gente fala em seis meses. Então, não aconteceu, já convém investigar e tratar. Realmente, o casal aí tem que passar por uma série de exames, né? Tanto o homem quanto a mulher, para a gente tentar identificar a causa e escolher as alternativas de tratamento. A Janete está perguntando aqui que teve vários abortos e ela quer saber se isso atrapalha na sua fertilidade. A gente fala que as perdas gestacionais de repetição são uma condição, vamos dizer, diferente da infertilidade, né? Podem andar juntas, né? A partir de duas perdas gestacionais, a gente tem uma taxa diminuída de ter um nascido vivo na sequência. Então, a partir de duas perdas, já convém também essa investigação, que pode ter uma causa básica, né? E a condução resolver esse problema pode mudar o desfecho gestacional, né? Ela pode ter um nascido vivo. Qual que é a conduta correta, os exames a serem feitos, é cada caso ou é um caso? A gente tem uma rotina básica de investigação para perda gestacional de repetição. A gente investiga, basicamente, alterações genéticas, alterações hormonais, como ovário policístico, tireoide, avaliação de prolactina, avaliação da cavidade uterina anatomicamente, com exames como, por exemplo, esteroscopia diagnóstica, ultrassom. E hoje também já se identifica alterações no sêmen, fragmentação do DNA do espermatozoide, como uma condição associada também à perda gestacional de repetição. Então, mais uma vez, olhar para os dois, o casal. Doutora, quais são as formas, então, tendo o diagnóstico para conseguir realizar esses sonhos? São várias formas hoje, né? Isso. A gente tem três, vamos dizer assim, três alternativas de tratamento dentro da reposição assistida. A indução da ovulação coito programado, que a gente começa com a medicação na paciente, orienta a relação sexual espontânea em casa. A inseminação introterina, que é aquela que a gente também estimula os ovários para produzir um mau número de óvulos e a gente injeta um concentrado do sêmen dentro do útero, ou seja, a fecundação vai acontecer naturalmente. E a fertilização in vitro, que é a técnica um pouquinho mais complexa, que a gente pega o óvulo, o esterotazóide, junta o dor no laboratório, forma um embrião no laboratório e a gente transfere o embrião para dentro do útero. Então, os exames de investigação são muito importantes para a gente direcionar qual a linha de tratamento. Porque nem sempre vai ser para a mesma pessoa, né? Casos diferentes. Nem sempre. Cada casal é um universo. A gente tem que individualizar mesmo. É importante a individualização. Inclusive, tem até a Joana que está falando aqui, não tenho condições financeiras. Hoje o SUS tem a fertilização in vitro, que é o meu caso? A fertilização in vitro existe em muito poucos lugares no Brasil. São Paulo tem a fertilização in vitro, que é essa técnica mais complexa. Nesse caso, a pessoa mais carente tem condições, no caso a criar vidas, tem alguma condição que vai facilitar para que ela consiga chegar até o valor que é necessário para custear esse tratamento? Sim, a gente tenta adequar muito a realidade do casal ao custo mesmo do processo e a gente tenta facilitar das mais areadas formas. Uma outra alternativa também, que vale a pena colocar aqui, é que as pacientes que têm boa reserva ovariana e as pacientes que são jovens, menos de 37, especialmente menos de 35 anos, elas têm uma alternativa da doação compartilhada de óvulos. Como é que é isso? O paciente que tem uma grande quantidade de óvulos e ela é jovem e ela, supostamente, tem uma boa qualidade de óvulo lá, ela pode entrar nesse programa de doação compartilhada que é completamente ético e legal no Brasil. O paciente entra no processo, se dispõe a doar metade dos óvulos para encontrar a partida, receber um auxílio financeiro para fazer o próprio tratamento. Então, ao mesmo tempo que ela se beneficia, ela também, altruisticamente, consegue ajudar uma outra mulher, né? Então, é um projeto que vale a pena considerar. É bem interessante e pode ajudar muitas pessoas, né? Então, você ajuda a realizar o seu sonho e também o sonho de outras pessoas. Exatamente. É muito importante. Ó, tem mais uma pergunta aqui, muita pergunta chegando, inclusive eu até passava o Instagram da Criar Vidas, que tem muitas informações lá também. No caso aqui, o Francisco, ele é casado, tem um filho, já tentou engravidar por duas vezes, mas sem sucesso. Pelo que eu entendi aqui, o filho já é do casal e eles já estão tentando novamente engravidar, já é a segunda tentativa, duas vezes seguidas e não deu certo. O que a senhora recomenda para esse casal? É um caso de infertilidade secundária, né? Quando o casal já tem um filho e a dificuldade vem depois. A gente pensa nessas questões muito, por exemplo, em uma cicatriz de cesariana defeituosa, pode ser uma causa. Mas, da mesma forma, o casal tem que passar por toda a bateria de investigação, porque a fertilidade, ela é uma coisa realmente temporal. Eles podiam não ter nenhum problema, nenhuma dificuldade e daí, com o seguimento, isso acontecer. Por causa do envelhecimento do casal, por causa, por exemplo, de alterações que vêm ao longo da vida, obesidade, varicocele, traumas testiculares, endometriose, enfim, tem uma variada gama de condições que podem justificar também a fertilidade secundária. Procure a criar vidas, qualquer dúvida aí. Tem muita gente também mandando mensagem de carinho, dizendo que você é a melhor. A Celeste diz que a senhora é muito abençoada. Tem muita gente mandando mensagem, a gente tem pouco tempo, então vamos falar agora do caso do Marlon e da Carmen. Já fizemos aí várias gravações que vão ser exibidas nos próximos programas. A gente pode dar um spoilerzinho de como é que tá aqui, vamos fazer um resumo de como é que tá o momento do casal, o que a senhora pode ir dizendo aí. Então, Carmen e Marlon já passaram pela primeira fase do processo, né, de estimulação ovariana, captação dos óvulos, coleta do espermatozoide e a formação dos embriões no laboratório. Esses embriões foram congelados após o procedimento de biópsia, que é um procedimento que a embriologista tira um conjuntinho de células da periferia do embrião pra fazer uma avaliação genética do embrião, que é pra gente tentar diminuir a história das perdas de repetição. Esses embriões estão congelados e como a Carmen tem um problema a mais, que é a adenomiose, uma doença que também impacta negativamente na implantação do embrião no endométrio, ela tá fazendo o tratamento hormonal dessa condição. É por isso que tá demorando só mais um pouquinho, porque ela está fazendo essa parte do tratamento, que é a parte, né? Que é a parte, é uma terapia medicamentosa, que vai aí durar em torno de três meses, e na sequência a gente já vai começar o preparo pra transferir o embrião. Que é a parte mais esperada, e vocês vão acompanhar aqui no Fala Piauí, que é essa parte, assim, eu sei que tá todo mundo ansioso pra saber qual foi o desfecho final, mas a gente, é uma prova, né, acompanhando esse casal, que é possível você realizar o seu sonho com persistência, e a gente pode até dizer, doutora, que o emocional também afeta bastante, que é importante ter esse controle emocional. Demais, e o que chama muita atenção nesse casal é a fé, a força de fé que eles têm, realmente emociona, diariamente eles fazem testemunhos de fé. Incrível, incrível, Ana Paula, como tudo até agora foi perfeito. A gente tinha expectativas menores de verdade, A gente demonstrou aqui a porcentagem, que era bem baixa, depois ficou alta, foi lá pra cima. Isso, pela idade da Carmen, né, pela história de perdas, enfim, a expectativa era realmente menor, mas incrível. Todos os passos até agora surpreenderam positivamente. Eu acho que a fé deles, o emocional, eu acho que essa energia de vibração que a gente tá querendo, né, eu acho que influenciou muito, realmente, eu acredito. É muito mais do que ciência. É, eu quero dizer que é o maior prazer, mais uma vez, ter a senhora e toda a sua equipe a criar vidas à frente ali, cuidando de todos os detalhes. E a gente vai mostrar aqui no Fala Pia. Eu quero agradecer a sua presença. Foram muitas mensagens aqui, qualquer dúvida, pode entrar no Instagram da Criar Vidas. A senhora também tem o Instagram, também, aberto ao público pra perguntas. Qual que é o seu Instagram? Lisiane Bona. Olha, Lisiane Bona tem dois N. Lisiane Neves. Lisiane Neves, né? Pronto, vou colocar no meu Instagram, né, o Instagram da doutora Lisiane. Eu quero te agradecer mais uma vez, dizer que é... Então, nós todos aqui da TV Antena 10, temos uma gratidão pela senhora, pela Criar Vidas, e dizer que é sempre uma honra recebê-la aqui, e queremos já contar o sexto final dessa história. Tá certo, prazer, tudo meu, muito obrigada. Muito agradeço mais uma vez.